Idealizado pelo Cinde Receita, o projeto Fronteiras Seguras é um conjunto de ações que visam apresentar propostas para fortalecer o controle aduaneiro no país. São postos de fronteira, portos e aeroportos internacionais controlados pela Receita Federal. Nesses locais são realizadas ações de combate à pirataria, ao contrabando, ao descaminho e à evasão de divisas, resultando na apreensão de milhares de mercadorias irregulares e toneladas de drogas ilícitas. Acesse fronteirômetro.org.br e acompanhe o trabalho em nossas fronteiras. Cinde Receita. Acesse fronteira.